Olá, torcedores apaixonados pelo Santos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações mais atualizadas sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Santos. E agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no nosso Santos Futebol Clube. Vamos lá! Torcida do Flamengo coloca Gabi no peixão e faz campanha por titular santista. Camisa 10 foi revelado no Vila Belmiro e teve ótimos momentos. O Santos segue se preparando para o duelo contra o Palmeiras, no próximo fim de semana, clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. Após a linda vitória em cima do Vasco, o peixão terá a semana cheia para corrigir alguns erros que ainda tormentam o elenco, mas o treinador Marcelo Fernandes vem trabalhando bastante o sistema defensivo para ter mais segurança durante as partidas. Efetivado no cargo, Marcelo Fernandes demonstra ser um profissional exemplar e isso ganhou o carinho de todos os jogadores. Antes mesmo da efetivação, os atletas já queriam a sua permanência no cargo até o fim do Brasileirão. Luxemburgo chegou a ser colocado em pauta, mas os dirigentes santistas acabaram desistindo e atenderam ao desejo do elenco. A missão é dar uma arrancada nas próximas partidas e se afastar de vez do Z4. Nas redes sociais, um fato curioso vem acontecendo. Com a boa fase de Marcos Leonardo, muitos torcedores rivais estão elogiando o atacante e os flamenguistas chegam a pedir sua contratação, colocando até Gabigol como moeda de troca. Gabi, revelado pelo próprio Santos, não vive um bom momento em campo e vem sendo muito criticado no Rio de Janeiro.